MÚSICA 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 em latín rosariam catac jardim aifunan rosas lia fuan e dané usa ia sentido simbólico aifunan rosa sai no dar liura efeito vai funansira selu nem mori inteves da han fura iha coro e oi no dar a teves e mania matan ato haré lia fuan e itabia parte ida ato simboliza expressão itania oração nebe nokmanek nokmok teves pa virgen maria tanesan aifunan rosas nebe furak no mori inteves iha parte selu lia fuan rosario hakarak hatudu privilegio na infeto nian iha feto si era selu nialet no mos iha povos rani nialet na infeto virgen maria no dar feto idane benakon ho graça saimos liura efeito ba feto ran siracelo nos sai no darmos feto idanebe emastrani dignifica iha feto selu nialet tamba maroma kili nia hodikous notur ahi jesus nos sai maroma nian segundo origem no desenvolvimento rosario nian ea tradição rua nebe colia conava origem rosario nian primeira tradição tradição nebe fundamenta ea experiência são dominico ea século sanulores in rua ea europa ea historia nebe cita nian na infeto mozo kathudu ambas são dominico iha momento nebe nia esforça tebez atu raçouro seitas soioi nebe acontece liliu seitas idanebe hanaran albigenciano seita cao corrente ne la loz tamba contradição rodotrina igreza católica nian baça seitas nela simu matrimonio la aceita divindade cristo nian la aceita no reconhece sacramento sirania poder iha igreja iha aparição caturua ane na infeto for rosario bação dominico nona infeto russu nia atu haklaken rosario ne baema selu nona infeto promete catac nia seitulun iha apostolado nebe domenico hallao ba russu sesu uain hira nia fiel russu de reza no haklaken rosario basrani roto segunda tradição tradição nebe que se an cor realidade histórica iha século sanulores in rua srani barakmak hetam bolo atusai ema consagrado no consagrada entre sira iha balu nebe lahatenele entao sira latuir reza salmos roloronian nebe hakere uné igreja hakarakmos sira rola parte iha atividade oração nem a troca oração salmo nebe consiste iha sanu atusida limanulo bafali reza oração amyaman atusida limanulo sira reza oração amyaman no acompanha sura o terço musan nebe iha ona atune facilita sira atubele hatene reza a completu o ala e malu haranane jementi vi no ronanane rádio nacional efem habitualmente reza oração amyaman no usa roteis musan rodizura hafoem e kushmai muda fali terço musan e rode conta casura fali oração ave maria ne rode hatudo oração ave maria e atusida limanulo refere ba salmo atusida limanulo no amyaman atusida limanulo nebe sira reza ba tamane oração ave maria ne composto russi atusida limanulo nebe se fahe ba parte tolo parte ida limanulo parte selo clima nulo no parte badalatolo limanulo neve se reza no contempla ira mistério gozozo mistério solocnian mistério doloroso mistério terosnian no mistério glorioso mistério glória morisnian oração namyaman saianessa na oração rodiloque no continua reza ave maria e a cada parte terço nian na oração glória se itaka ira cada terço nebe reza significa a miama no glória no dar oração nebe loke no taka cada terço nebe itareza hodi russi cada terço nebe itareza no contempla conava mistério xolo teros no glória moris jesus cristo nian nebe se reza ia fulano maio significa a russi cada terço nebe itareza terço e a parte tolo terço nebe hanoi enkoram a mistério xolo mistério teros no mistério glória moris jesus cristo nian ne duni oração rosário retam fatem furac no dia e reigreza rahu queda susitempo ulu torrin lorom nebe se reza ia fulano maio no outubro a tensão botneve igreja ratuduma canessan ira tinan rihunida atusualu walunuluresin hat papa leo sanuluresin tolu consagra fulano outubro sai hanessan fulano rosário katak durante fulano nelaran strani hotu reza oração rosário hamutu ronain feto antes ne papa clemente determina ona katak kada lorom hitu fulano outubro sai celebra festa maria nudar liuraifeto rosário nian festa né celebra o intenção katak hanou enfali vitória armada cristão nian ira convói turquia ira lorom hitu fulano outubro tinan rihunida atus lima hitunuluresin ida ira lepanto mediu do oriente vitória idane nudar resultado oração rosário nian neves rani sira reza bar maluk haren ain noronan ain sira rossentido rosário nebeita haclean ona katak ita reza oração rosário significa ita reflete konaba misteiro moris nain feto ronai jesus nian nomos ligaba misteiro fiar igreja nian baça ita hotu hatene katak ira biblia actuir katak oração na miyaman mai russi jesus rassi ita beleharei ira evangelho são lucas capítulos anuluresin ida versículo ida to rat nomos ira evangelho mateus capítulo nem versículo rito to sanuluresin lima jesus macanori ita reza oração na oração ave maria mai russi liga são jo biblia nebe actuir ona conaba anjo são gabriel confere ira evangelho lucas capítulo ida versículo ronuresin en to tulunuresin walo nebelori mensagem xolo cnian ba na infeto nomos na infeto ba visita santa isabel são joão batista nienan além dene oração ave maria ne contempla ira rosário maimós russi compreensão igreja nian coonaba papel na infeto nian hanessan feto ida no inan ida nebe retambolo russi nai maromak rudi realiza maromak nia plano ira mundo nunema acontecimentos sanuluresin lima nebeita reza ira oração rosário ita reflete conaba misteiro jesus no maria virgem nian tambané hanessan actuir russi papa paulo sexto rosário nudar oração ida nebe bazeiaba ivanzelo no sai nudar resumo conaba morris jesus nona infeto nian nudar papapio sanuresin rua actuir ne duni wainhira ita russi coração rosário ita sraninia morris ne kata ita hamate ita nia fiar no compreensão conaba realidade morris jesus no maria virgenian basa wainhira ita morris ha mutu kona infeto con jesus iha oração hametin liutan ita nia confiança ita nia domen mamaroma maluk harenain norona nain sierra terceiro ponto ita hare vantazen oração rosário iha ita emania morris ita reza oração rosário bananfeto laos atu hahi no hanai nianudar maromak maybe ita tau ita nia devoção bananfeto atu husu nia harohandaet maita kata husu nia tulun maita atu halau ita nia oração banan maroma ita respeita nianudar maromak nianan nebe atu haharai kan fuan tomak baromak hodi maromak realizan nia planu iha mundo idane husu nia atudehan laos na infeto mak halo milagre no harai graça maita emma maybe maromak deit mak halo milagre no harai graça jesus rona harohandaet na infeto nian nia sehassuli maita buatnebe ita precisa iha ita niamorris ha mutu kona infeto iha oração rosário iha fulan rosário na infeto situlun na fatin ita srani atu belemanan laran luak maromak nian iha ita srani niamorris di husu maria ita to jesus cristo hodi hahi ha anai ita nai no ita nia maromak anai ita nai no ita nia maromak gu.g.g.g. fay.g.g.g.d